Olá, amigos! O Bate-Papo de hoje é com Gabriel Rodrigues, meteorologista do Portal AgroLink. E o assunto é EUNINHO, um assunto que tem deixado os produtores rurais em alerta. Acontece que as projeções indicam o início do fenômeno nos próximos meses. Gabriel, seja bem-vindo. Conta pra gente quando que o EUNINHO vai começar. Olá, Aline. É isso mesmo, né? A gente tem as projeções indicando aí a formação do fenômeno EUNINHO nos próximos meses e diversos centros vêm apontando essa condição. Projeção do centro americano, do centro europeu e do centro australiano vem indicando essa possibilidade de EUNINHO já nos próximos meses. O que dá pra destacar aqui é que a projeção do centro australiano ela indica o estabelecimento do EUNINHO já a partir do mês de maio. Quando que isso acontece? Quando as temperaturas da superfície do mar na região do Pacífico Equatorial atingem o limiar de 0,5 graus. Só que o centro australiano é um pouco mais conservador nesse sentido porque ele considera esse limiar de 0,8 graus acima da média. E as projeções desse centro já estão indicando essa possibilidade para o mês de maio indicando também um aquecimento gradual ao longo do... até o final do ano. Só que se a gente avaliar outras projeções, esse aquecimento é um pouco mais brando, né? Tem a condição pra formação de EUNINHO, só que esse EUNINHO se estabelece um pouco mais à frente. Então a gente tem a projeção americana indicando o estabelecimento do EUNINHO nos meses entre julho e setembro com a maior probabilidade de ocorrer ainda em agosto. A mesma coisa pro centro europeu. O aquecimento das águas do Oceano Pacífico está bastante forte mas com a indicação do estabelecimento do EUNINHO mais pro meio, pro final do inverno. E a gente tem que ficar atento a essas projeções porque elas vêm mudando conforme novas informações são inseridas, né? Inclusive a gente pode fazer uma comparação com o tempo estimado de viagem do GPS, né? Por exemplo, dependendo da nossa velocidade, ou seja, o dado observado a previsão de chegada pode mudar se antecipando ou atrasando. O mesmo vale para essas projeções climáticas, né? Dependendo de como as temperaturas vêm sendo registradas a previsão pode se antecipar ou adiantar a chegada do EUNINHO e também ganhar ou perder intensidade conforme as temperaturas são registradas, né? Por isso, o ideal é sempre ir acompanhando essas projeções. Certo. Gabriel, e o agrotempo, nos últimos dias, nós noticiamos que ele deve ser muito forte vai viver com intensidade forte. Quais são os impactos para a agricultura caso se confirme essa projeção de força? Claro. Antes disso, Aline, essa informação da intensidade do EUNINHO é indicada principalmente pelas projeções, pela rapidez que as temperaturas vêm subindo na região do EUNINHO, além das temperaturas abaixo da superfície. Então, a gente tem bolsões de água quente até 250 metros abaixo da superfície. Isso já é um dado registrado, não faz parte da projeção neste momento. Já é o que a gente está observando agora. E esse aquecimento vem vindo mais acelerado do que os anos de 1983 e 97, que são considerados os EUNINHO mais fortes da história recente. E as certezas da intensidade do EUNINHO a gente só vai ter a partir do momento que se estabelecer o fenômeno, né? Mas agora, o que a gente pode esperar em relação aos impactos na agricultura é principalmente a maior ocorrência de eventos extremos, como chuvas excessivas e secas mais prolongadas. Até mesmo estiagem entre as chuvas podem ser mais prolongadas. Mas no momento que a chuva vem, o acumulado pode ser aquilo que seria esperado pro mês, né? Então, vem uma chuva com intensidade maior, aumentando as chances de ocorrência de eventos extremos. Isso é negativo para as lavouras. Eventos de chuvas mais intensas podem trazer, por exemplo, o encharcamento que pode limitar o suprimento de oxigênio nas raízes e que também pode levar à podridão da raiz, redução do crescimento e até mesmo a morte das plantas. E as chuvas fortes também podem causar a lixiviação de nutrientes do solo, infestações de doenças e pragas, né? Com as chuvas mais excessivas, tem mais condições para o crescimento de doenças fúngicas, por exemplo, e atraso no plantio e colheita. Se as chuvas persistirem num momento, num período prolongado, no momento em que essas operações deveriam ocorrer, isso pode trazer algum empecilho nas operações de plantio e colheita, né? Além disso, existe a possibilidade de erosão no solo, né? Caso uma chuva venha muito forte, pode causar erosão do solo, que pode levar o solo, lavar o solo superficial e expor as raízes das plantas. Certo. Aproveitando que a gente falou sobre esses problemas exatamente no campo, é possível que haja uma maior ocorrência de ferrugem asiática durante o El Ninho. Qual seria a explicação, qual a metrologia e a agronomia para esse conjunto de ações ocorrendo? Claro. A ferrugem asiática é uma doença fúngica, né? E a proliferação dela é favorecida em ambientes mais úmidos. E com o El Ninho, a região sul, até o sul de São Paulo, o sul do Mato Grosso do Sul, tem uma tendência de períodos mais chuvosos. Inclusive, no Rio Grande do Sul, o número de registros dobraram entre 2014 e 2015, da ocorrência da ferrugem asiática. Pois bem, 2015 e 2016 foi a ocorrência do último evento de El Ninho significativo registrado, né? Portanto, a mudança, o dobro de ocorrências da ferrugem asiática nessa mudança de ano ocorreu principalmente por conta das chuvas mais excessivas decorrentes do fenômeno El Ninho. Certo. Então, chegando ao fim, vamos, de uma forma um pouco prática para o produtor que está nos assistindo aqui, falando de cada região do Brasil. O que eles podem esperar exatamente se o El Ninho, de fato, chegar no mês de maio, se a intensidade for confirmada? O que eles vão esperar nos próximos meses? Bom, historicamente, com o período de El Ninho, nós temos um inverno um pouco mais brando, né? Um inverno sem temperaturas tão baixas como nos períodos de Laninha, né? Só relembrando aí dos eventos de frio extremo que nós tivemos em 2021, inclusive com geadas no sul do Mato Grosso, em decorrência da presença da Laninha. Mas antes de falar, de fato, o que pode ser esperado para esse ano de 2023, vamos mencionar aqui o que aconteceu em 2015 e 2016, também em decorrência do último El Ninho que foi registrado, né? Os principais fatores causadores de quebra de safra na região centro-oeste, sudeste, nordeste, foi o excesso de chuvas. Teve uma queda na produção de milho, feijão e soja em relação à safra do ano anterior. E também teve um prejuízo de pelo menos 16 bilhões de reais para os produtores de soja e de milho. Além disso, foi registrada a maior quebra de safra de milho registrada na história do Mato Grosso. Quebra de safra de milho de pelo menos 12% no Paraná e redução na produção de soja, feijão, trigo, uva, maçã em Santa Catarina. Além disso, teve um recorde de pagamento de indenizações, atingindo 1,4 bilhão de reais na safra de 2015-2016. Agora, historicamente, é esperado que as chuvas ocorram, que as chuvas fiquem acima da média aqui na região sul, ao passo que na região norte e nordeste, o clima fica mais seco em períodos de alninho. O que pode mexer nas lavouras da região do Mato Piba. Certo. Então, Caio, eu conversei com Gabriel Rodrigues, meteorologista do portal AgroLink. E mais informações sobre tempo, cotações, notícias, você encontra em agrolink.com.br. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Aline.